Música Tem que acordar cedo pra vir e às vezes a gente se mole e chega aqui no colégio e não tem como trocar de roupa, né? Tu fica aqui molhada passando frio, porque além de tudo ainda o colégio não tem nenhum aquecedor pra gente, né? Nem as tomadas aqui não funcionam. É um pouco difícil, né? A gente passa muito frio aqui dentro. As coisas são muito difíceis, porque se levanta muito cedo, frio, estrada ruim, que não tem estrada. É complicado. É muito frio, às vezes pega um dia de chuva, barro, tudo atrapalha, né? É complicado porque a gente tem que acordar, tipo, sete horas da manhã pra estar aqui, o pessoal do interior acorda até mais cedo. Eu tenho amigas que moram, por exemplo, num dia estraiado e acordam às três e meia da manhã pra vir pra escola e chegar às sete e meia. Eu, por exemplo, que moro aqui pertinho, acordo às sete horas pra dar tempo de tomar banho e tudo mais e poder vir. Aqui é bem frio, porque a escola é toda de piso e tem 18 aquecedores que nenhum funciona. E se ligar mais de dois, a rede elétrica cai. É triste, não é muito bom. Um aquecedor pequeno não aquece a sala toda, então eles estão planejando de arrumar a rede elétrica pros aquecedores maiores. E aí